e já vamos começar mais uma etapa da restauração final das easy top com aquilo que eu falei para vocês acho que eu mostrei no outro vídeo né a gente conseguiu o jogão você tá perto aqui vem aqui perto de mim aqui eu não vou mexer nessa nessa na saia sozinho com a mão só eu vou fazer uma lambança vou soltar ela no chão você quer ver abre ali vamos 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 junto aqui para a gente mostrar falar de jogar abrindo aqui a saia que eu falei que chegar olha aí senhoras e senhores e nós rapaz eu tinha eu tinha uma memória que era um marrom isso aqui antigamente não era não e veio preto segura aí segura segura vai lá olha aí seus senhores essa que a saia do para-choque a a parte de baixo ali vamos lá na análise de top lá vamos lá tá sem para-choque mas vamos colocar lá vamos colocar lá e coloca aqui embaixo já que segurar aqui no meio aqui e eu vou filmar o e olha aí o Marcelão ficou bom bom esse tom de preto aí a gente nem pintar né e é de lá para cá mesmo jogando essa parte é isso gira ela cabeça para baixo aí assim ficou até mais bonito agora não é total melhor de cabeça para baixo deixa o Zé frisinho vai falar isso eu tenho certeza olha aqui ó e olha lá senhores e agora chegando a fazer esse parte final aqui a gente tem que fazer alinhamento de grade alinhamento de para-choque fazer esses a essas tudo esses detalhes ali e o eu vou tirar uma foto aqui agora certo momento pera lá deixa eu tirar foto pronto vou mandar essa foto Marcelo e você manda para ele se esse tom da saia tá bom acho que foi legal você nem mexer a não ser que ele queira que fique igualzinho o Chrome de que eu vou fazer a letra da caminhonete lá o restante das coisas aí nós mandei adesivar nem nem pintam adesivar junto Diogão e como eu falei para vocês essa parte de acabamento agora o Marcelo tem que participar ativamente se eu tenho participativamente dessa parte beleza então tá aqui todas as peças da o Zizzi top pessoal perguntou que aí o Zizzi top uma versão especial falei especialista única do mundo rádio Zizzi top é única do mundo e olha aí para lama original ainda é muito importante e isso é muito importante e foi de bola hein bom então senhores e é isso aí bom então tá aqui tudo separado a gente já prosseguir com a mostrei os pneus né mostrei os pneus ó lá os quatro pneusão da gente tá igual da garbosa o general Graber você fica você fica patrocinando o vídeo de Landinha aí vocês tem que patrocinar canal raiz cara olha aqui falei tão bem desse pneu para vocês olha aí falando em garbosa lá ela pronta lá você a garbosa pronta e olha isso e olha ali com os pneus aqui no general e o chapabão cara eu gosto demais desse desse visual da garbosa aí cara essas faixas laterais desse jeito eu acho massa demais a baianagem aí e ficou style nossa é preto mesmo eu acho que eu tava eu que tô ficando confundindo as coisas que a saia preta mesmo originalmente olha aí nota 10 né então é isso eu vou e vamos a garbosa tá pronta mostrei também a coluna num vídeo de deixa eu ver se eu aperto aqui ó num vídeo não após uma pós cena pós-cretos olha a moldura da direção aqui ó e agora encaixadinha freio de mão funcionando certo olha isso firme ó ó nota 10 em nota 10 senhores vamos lá e vamos ao seguinte vamos continuar agora e após a vinheta puxa a vinheta senhora e senhora e saudações falamos direto da agua mecânica 4x4 de sidop do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de caminhonetes classe a seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã sim o principal canal de manutenção de caminhonete do brasil senhoras e senhores orgulhosamente apresento para vocês esta informação na humildade na miúda pianinho a gente põe furando na a gente põe furando o principal canal de apresentação de caminhonetes do brasil é o pda 4x4 de apresentação não de manutenção é o bda 4x4 o de apresentação é o edilson santos br é o edilson santos br é o principal canal de apresentação de caminhonetes do brasil é o edilson santos e manutenção é o pda 4x4 nós somos o rai torc das caminhonetes hahaha meu amigo dg tá bom de ontem quando a gente conversa com a dg ele fala oi rineu ele me chama de rineu escuta ele falando aí ó oi rineu e aí rineu como é que tá bom bom demais hein gostou do boné novo gostou do boné novo chegou olha isso gente olha isso aqui o que é isso aí eu vou filmar lá mas vem aqui vem aqui não vem aqui chamar a o poca rosa não pegou apelido ainda não a beatriz aqui a beatriz aqui ó bom dia e as meninas super poderosos esse canal aqui da oficina seguro segura nessa posição aqui eu vou fazer um 360 com o boné então você filma aqui o boné certo tá aparecendo todo o boné sim senhores olha como é que esse boné ficou style esse boné ficou estar bem devagar enfim olhando vai lá ó ó e não e a impressão e a qualidade da impressão olha a parte de trás agora e olha a parte de trás e aqui ó ó ó e ó e olha esse aqui e olha dentro agora tem protocolo águia aqui no forro e tem essa fita Estalha aqui, ó, a fita Protocolo Águia por dentro Olha que detalhamento desse boné E o tecido Não é tecido super cap, é tecido De afaiataria, ou seja, aquele brinde Fazer uniforme, olha que massa é esse Olha isso, olha se os bonés Desse aqui pra você comprar aí É 200 pa um boné, nesse padrão Aqui é 200 copos Netão, quero um boné desse, Netão Eu já falei, eu não tô vendendo um boné 120 reais você vai depositar Tem três no telefone aí O principal é 99950836 A Beatriz ou a Letícia vão te atender Manda o seu endereço que a gente vai te mandar um boné E Um adesivo e o que tiver de brinde Da oficina ali, que eu não posso garantir que vai ter todos os brindes Porque acaba os brindes, graças a Deus Tranquilo? Hoje tem boné, hoje O dia que tá vendo esse Esse vídeo tem boné, amanhã talvez não tenha Daqui quatro anos O cara fala bem assim pra mim, assim, ó, é, eu quero um boné Daqui quatro anos Já aconteceu isso Na primeira salva de boné, o cara Ó, eu quero um boné desse Mas já acabou Essa aí edição já não existe mais Que a gente veio evoluindo os bonés Olha agora Acho que eu vou botar ali Acho que cena pós-crédito Vou botar os bonés Os modelos de boné da Águia Pra vocês verem na cena pós-crédito Não perdem, beleza? Muito obrigado, Beatriz Vamos lá agora Após o comercial do boné Vamos dar recapitulado na Ziz Top Como é que ela está por baixo Pro Marcelão ficar emocionado Pra você também ficar emocionado Graças a Deus Estamos terminando essa restauração Essa, toda restauração, gente Como foi esse caso aqui Desmontagem total É uma serviçada É uma serviçada Olha isso Ah, detalhe Detalhe Será que o Zé Fizinho Vai ver o detalhe Que eu estou mostrando aqui? Será que o Zé Fizinho já viu? Hã? Será que o Zé Fizinho já viu? Então, senhoras e senhores Olha aí Pano aqui no braço do elevador Pano aqui no braço do elevador Pra não riscar o chassis Não, mas vai riscar depois Depois, minha amiga É igual E lavar o prato pra você almoçar Só porque você vai sujar Não você não lava o prato Tem que sair limpo daqui Não importa se vai sujar daqui a pouco Olha aí Tá vendo? Então, senhoras e senhores Isso aqui é a parte de Olha isso Olha o detalhamento aqui Olha isso Ó, aqui ó Esse aqui ó Você que pergunta de S10 O problema Talvez seja esse o problema O respiro do diferencial dianteiro Aqui na Ziz Top A gente botou o nosso kit Baiaga Braçadeira aqui Um espigão aqui embaixo Um espigão Olha ele novinho aqui ó Espigão aqui Braçadeira Uma mangueira longa Vai até aqui em cima Olha lá Vai ser preso lá Olha lá E aquilo que eu falei Um respiro metálico do Valmet Do trator Valmet Acho que deve ser bom né Do Valmetão Fala nos comentários aí Se um respiro agrícola é bom Então é isso Certo senhores Está aqui ó Câmbio revisado Coxinhos do motor De câmbio Tudo original Tudo original Tudo original Como eu já ensinei Para vocês Então aqui está a Ziz Top Hoje aí Para vocês dar aquela olhada Quem não Essa caminhão Essa caminhonete tem Vídeo do canal Uma série de Você tem que fazer uma playlist dela Vou criar uma playlist dela Olha isso Sensacional hein Sensacional Olha isso E essa cor então E essa cor E essa cor Senhores Estou mostrando aqui Por baixo da Ziz Top Aqui no seu detalhamento Olha isso Já falei da asa de Urugu Que conseguiu O original também Algumas coisas A gente fez o milagre De conseguir Só as outras Infelizmente Plástico interno Está bem difícil E esses acabamentos Estão apestando ali Um negócio Porque resseca Certo? Resseca Resseca Porque já faz 24 anos Que tem De dado essas peças E porque ficou Esse tempo parado Enfim Ressecou Quebrou Porque assistiu o vídeo Do sábado passado Viu A moldura Toda quebrada Certo? E agora está inteira Então está isso aí Tranquilo Seus senhores Então vamos lá Esse aqui Como vocês sabem É mais um vídeo De sabadão Certo? Agora vamos ver Para onde que eu vou mandar As peças de Ziz Top Hoje E a gente vai continuar Montando ela Vê se as rodas chegarem Hoje A gente já coloca as rodas Coloca os pneus E vai ficar style O Marcelão Vai mandar um O Pachoque traseiro Da Pena Offroad Sabe a Pena Offroad? A Pena Offroad? Os caras Gente fina aí Que faz nossa suspensão Projeto para carro Fora do Totalmente fora da casinha Assim Fora da casinha No bom sentido Certo? No bom sentido Fora da casa O que é isso? É projeto brutal Tudo brutal Para Offroad Vou vir para o choque deles O traseiro Tranquilo? Quando chegar Vou fazer um vídeo Exclusivo Montando o para-choque Que está na área de membros Acho que pode ter um vídeo Para de membros Falando em membros Você já se transformou Membro desse canal? Eu não acredito Você quer ajudar o canal Quer tudo? É Netão A área de membros Comprar um boné Mandar um valeu Deu um valeu aí, gente Netão Não posso fazer nada disso Comenta, cristão Comenta, cristão Comenta Se inscreve em alguma coisa Aumenta a relevância Comenta Faça essa questão Manda um bom dia Manda um top Manda uma crítica Manda uma Zé Frisagem Mas comenta Beleza? É Tá bom Projeto completo Da Zizitop Milionário O pai da Rebeca Carrado na orelha Daqui, ó Instalação do kit conforto Igualzinho da Garbosa Igualzinho da Garbosa Vamos colocar aqui Vai ficar Sensacional, senhores Sensacional Vamos colocar o kit conforto Vamos dar aquela Gabaritada em tudo Aqui Que vocês viram O detalhe aqui do Mostrei agora já, né Será que o Zé É isso que eu quero saber Se o Zé Frisinho percebeu Será que ele percebeu isso aqui? Acho que não, né Coisa boa O Zé Frisinho não vê Agora o que é Que nem de cá Aí ele abre a boca Chega Chega Fica excitado Pra falar Olha lá Milionário Toda sua capacidade Toda sua habilidade Fazendo a montagem Do kit conforto Dá uma diferença Na Garbosa Deu diferença Eu digo pra vocês Beleza, senhores É isso aí Mostrador Escaiaba Nota 10, né Nota 10 Bom, até nesse pouco Conseguimos umas 4 asas de urubu Original Isso foi um diferencial, hein É isso aí Senhoras e senhores Vou falar uma coisa Com muita Muito orgulho do bem Não é aquele orgulho Da arrogância Do fanismo Não O orgulho Da missão cumprida Sentimento de missão cumprida Ou o sentimento de missão Se cumprindo Senhoras e senhores Chegou o restante dos plásticos Que mandamos recuperar Das visitórias Eu vou falar a verdade Eu mandei comprar tudo novo Conseguimos achar tudo novo Conseguimos achar tudo novo Será? Olha aí Os plásticos internos A gente mandou vir tudo novo Olha isso aqui Da lateral do banco Viu, Marcelão? Só de plástico aqui, meu filho Olha só Olha isso Console central Olha aqui Moldura da alavanca do câmbio Mais plásticos aqui Soleiras Acabamentos Ó Tô vendo E A soleira ali Olha lá Nossa Uma soleira que eu tirei fora pra vocês Pra mostrar pra vocês Olha a soleira aqui E aí, Marcelão Gostou, meu amigo? Não, senhoras e senhores Eu brinquei Não é novo É tudo recuperado É da Zizitop Todos esses plásticos internos aqui Todo esse acabamento Olha só Olha o cuidado Que o nosso Recuperador Nosso restaurador trouxe Teve Embalou num papelzinho Colocou tudo aqui dentro Nesse papel de comprar bife Nas antigas Quem lembra? Chegou pra bife Nesse papel aí Olha aqui Lateral do pé de coluna Lateral do pé de coluna Olha aí Olha isso aqui Olha o O console Esse aqui é o console central E esse aqui é a multimídia Aqui vai o CZ Do cigarro Olha isso Olha isso aqui Olha isso aqui Demora Eu sei Demora Mas olha o que a gente está entregando Olha o que a gente está entregando Olha a tampa do console central Chegou também Vamos montar tudo isso aqui Estava todo quebrado Estava todo quebrado Olha aí Vamos montar Ajeitar Sensacional Sensacional Olha essa peça aqui Também pé de coluna Moldura de pé de coluna Olha isso Show de bola Show de bola Então senhoras e senhores Está aqui Esse é o protocolo águia Que a gente vai fazer Para vocês Só que realmente Agora assim A dificuldade está muito grande De achar a peça Muito grande Aumentou exponencialmente A espera está maior Quando acha Bem maior Quando acha Então eu digo para vocês o seguinte Para a gente mexer Em outra restauração dessa aqui Tem que ter tempo A Zizitope já passa de dois anos Já passa de dois anos a Zizitope Então você espera Isso Se não Não Ah eu quero tal dia Não tem Não tem jeito A gente não para de trabalhar A gente não para Vocês viram ali A gente depende De terceiro De tudo Netão Por que ele não mandou esses plásticos antes Porque nós descobrimos esse cara Esse ano A gente começou a procurar os plásticos Não acha Não acha os plásticos Os plásticos ruim Quebrados Tal, tal, tal Vai se informando Você tem Ó tem um cara que mexe com plástico Chegou agora Vamos lá ver O cara é o mago Da restauração de plástico Tudo tem seu tempo Beleza Tudo tem seu tempo Vocês viram Da Garbosa lá Ele que fez Mostrei no outro vídeo A Garbosa está ali Então pronto Sensacional né Este É um serviço Top Gun Eu até falei Que eu ia fazer um vídeo Exclusivo Montando esse para-choque Mas eu acho Que fica um pouco Sem sentido né Porque eu quero mostrar O conjunto total Aqui num sabadão Então está aqui ó O para-choque Da Pena Offroad Rapaz O para-choque É bom mesmo hein Rapaz O para-choque Do Zoma É bom mesmo hein Olha isso Olha lá E pesado Rapaz O trem é bruto Olha Esse suporte aqui Veio com ele Esse suporte aqui Veio junto com ele Ah tá Esse suporte aqui ó Veio junto com o para-choque Só o parafuso O que que tem que trocar a porca Você falou Mifia Eles vieram Mas a porca não entra A porca não entra Tem que colocar Ela sai Vai comendo arroz Mas não entra Então vamos trocar a porca E ó Que pena né Olha no teu suporte Acho que deu uma ganhadinha aqui Deu outra ganhadinha ali Deu outra aqui Mas infelizmente Esse aqui foi o pior Vamos dizer assim Olha lá Depois eu dou Ah outro aqui ó Tá vendo Ó Bateu aqui E arranhou aqui Fazer o que Não Depois eu não vou dar um jeito Vocês não vão dar um jeitinho Vamos passar Vamos 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 dar um jeito Então o para-choque Realmente reforçado Tem um LED aqui atrás Ó Esse LED aqui Será que ajuda A noite Manobra Engaixa Enfim É um Serviçado Serviçado E ali Às vezes top A gente tá tirando aqui A gente tá fazendo A moldura Das portas Essa moldura aqui Não sei porquê Essa moldura Ficou curta aqui Ficou curta a moldura Essa moldura aqui Olha lá Olha lá Deixa eu encaixar novamente Aqui Olha lá Vocês tem uma ideia Olha lá Vou encaixar lá em cima Certinho Olha lá Fez a curva lá Fez a curva lá Aí você vem aqui Olha lá Ficou curta Ficou curta ali A moldura ficou curta Aí o que acontece A gente vai pegar Sabe aquela cabine branca lá Vamos pegar Daquela lá Vem colocar ali Eu não sei se o pessoal Sem querer Na funilada Só vou mostrar mesmo Se é a diferença Só É na frente ali Mas tá assim Até essa distância aqui Tá vendo Essa distância aqui Ficou Ficou na frente Mas a distância é essa aqui Tem que chegar até embaixo Mas nós vamos resolver Nós vamos resolver E vamos resolver isso aí Olha o milionário Agarrado na orelha ali O milionário está agarrado Na orelha Olha lá Então é isso Srs. senhores Para só Penal of Horde Para ZZ Top Olha lá Gostou? O nosso O nosso encarregado De De Design Humidas Você já viu ele Nos vídeos aí É o Midas Ele levou O retrovisor E assim Pisca Para ver se consegue Colocar o adesivo No para-choque É fácil Para-choque É fácil Agora nessas partes Com muita curva Tá difícil Ele levou E vai lá ver Se consegue Se conseguiu Vamos dar para o Marcelo O resultado Você fala Só com o pau Nós vamos mandar bala Beleza Vamos colocar um adesivo Chamado navalhada E fica parecido Com o visual Do para-choque traseiro Certo? Mas não vamos fazer isso No para-choque traseiro Vamos colocar o adesivo É No para-choque traseiro Vamos colocar o Colocar os adesivos Parecido com o para-choque traseiro Vamos fazer aquele visual Preto e cinza Certo? O visual da ZZ Top Vai ser basicamente Preto e cinza Olha lá O porre do para-choque Sendo colocado Mostrei para vocês Os plásticos Todos os plásticos Devidamente recuperados Magnificamente recuperados Olha isso Marcelo Não sei se você vai lembrar Mas estava tudo arranhado Tudo faltando pedaço Olha agora Garbosa está aqui Garbosa está aqui Sem de referência A gente vai pegar Garbosa daqui Monta lá Monta aqui Olha a garbosa O gabarito hoje Está sendo a garbosa Beleza? Senhoras e senhores Olha como ficou Esse para-choque style Olha aí Fala a verdade Às vezes o top Está um Está ficando Demais Não está? E essa montagem Toda alinhada Da águia O que vocês acharam? Está vendo? Porque aqui é um serviço Muito simples Para nós Eu achei muito simples Aí não compensava Fazer um vídeo Exclusivo Do Do Um vídeo Exclusivo Do para-choque Olha lá Olha isso Olha isso Olha Pessoal A gente colocou O suporte aqui Vamos levantar ela Vou dar aquela olhada Embaixo Aqui Coloca o suporte Que vem Junto com o para-choque E chique show Eu acho que eu vou colocar Na garbosa Estou pensando aqui Colocar na garbosa Ver se ele se faz cromado Vamos pensar Vamos pensar com carinho Vamos pensar com carinho Show de bola Rapaz Quanto que é o para-choque Bom Marcelão Se você quiser Você fala aí nos comentários Que eu não sei o valor Que o Que o Marcelo falou E se ele falou Eu esqueci Vamos lá A trovoada lá Entrando Vamos fazer um vídeo Para a área de membros Agora com a trovoada Vou testar um produto No motor E um novo óleo 540 Na trovoada Eu não podia falar Essa palavra Agora né Já testei uma marca Vou testar outra agora Vai lá Na área de membros Vira membro Que você vai ver Só os senhores da garbosa Infelizmente Olha isso aqui Quebrou Quebrou Tá vendo Acho que inveja Acho que inveja Falando sério Agora Deixa eu ficar de lado Aqui por causa do vento Falando sério É Vou falar Tudo o seguinte Ali Eu acho Que Como tem um encaixe E tem tudo Uma posição Um milimetrinho Um milésimo Um décimo Fique longe Para lá Ou para cá Talvez Quando força Quebra E ali É duas peças Montadas ali Na coluna de direção Onde pega todas As pancadas Da rua E tudo Quebrou da garbosa Vamos ver Como vai ficar Tem duas Todas testes Por isso que é difícil Fazer peça Com impressora 3D Tem que ter Essa resistência Mecânica Beleza Mas vamos lá Vamos Sempre assim Olha lá Ali ficava curto Olha aí Dá um espaço Aqui Não estava fechando Aqui Não sei quando Eu parava aqui Pegamos lá Da minha cabine Branca E colocou agora Acabamento aqui Olha como é que está ficando As vezes top Total cinza Está ficando massa demais Cara Esse tom sobre tom cinza Aqui está top demais Da conta Para o vídeo De sabadão Olha que beleza Aqui Sabe que estrada Que é essa aqui É aquela estrada Que a gente ajudou O pastor Lembra Só que a gente está Vindo de lá Para cá A gente está Vindo de lá Para cá A gente está indo Contra agora Aqui Estou na bala de prata Olha aí Estou dando aquela testada nela Suspensão Direção Câmbio Motor A gente já testou Sábado de manhã Foi lá na cabine Voltou Estou fazendo os testes nela Para fazer os ajustes Pós Revisão Não é mesmo Fazer os ajustes Pós revisão Foi por aqui Já passamos já Ele atolou Mais ou menos Onde eu comecei a filmar Ele atolou O carro dele E aí a gente vai tirar Todos esses barulhos Que vocês ouviram Agora Vamos dar aquela Vamos dar aquela Agarrada na orelha Para finalizar ela Então está Bala de prata E a Geralda Já estão na reta final Bala de prata E a Geralda Estão na reta final As de top Que vocês estão acompanhando Eu não diria Está em uma reta final Mas essa aqui É uma reta longa A reta final As de top É mais longa Que essas outras aqui Beleza É isso aí Senhoras e senhores Vamos lá Senhoras e senhores Está aqui o painel As de top Protocolizado Olha isso Olha só Então como ficou bonito Assim Aqui é um produto Importado Vindo do Alto Tibete É difícil ter acesso A isso Certo Olha o acabamento Aqui no painel Olha lá Olha o acabamento Devagarzinho Olha lá Então tira essa lente Não, essa lente não sai daí Infelizmente ela não sai daí Não tem que usar toda a nossa técnica Então viu aí Olha só Aí eu falei para o Marcelo Marcelo, você quer que deixe Verado ali? Aí ele falou Não, né? Deixa o jeito que está aí Então está lá Porque a comandante vai ficar zero Mas está ali a quilometragem dela Limpando tudo Estamos limpando tudo Para montar lá Ela está ali E daqui a pouco Vocês vão conferir Como que está a roda A roda vai chegar daqui a pouco Vou montar um pneu na roda Vou montar um pneu Colocar na caminete Para nós ver como é que fica Beleza? Está aqui, ó Tiramos os bancos fora aqui Eles só estavam aqui Não estava montado Ele estava só encaixado ali A gente tirou fora para aqui Para a gente montar por dentro O console bem certinho Bonitinho Os acabamentos das portas Para nós fazer tudo certinho O painel a gente removeu Para mexer Aí levou para mexer ali Tinha uma peça quebrada ali No painel Foi arrumado também Aqui vocês viram da garbosa Infelizmente deu problema Então vamos ver se vai aguentar O da Zizitop Enfim Vocês estão acompanhando E toda a montagem final O para-choque traseiro Sensacional, né? Sensacional o para-choque traseiro Então é isso aí, ó Tranquilo? E aí eu mostrei para vocês Aqui ele mesmo Apresentador amigo Está aqui, ó Perito Daqui a pouco Vamos gravar As perguntas da semana Senhoras e senhores Montamos o pneu da Zizitop Nossa Que lindo, cara Vai um pouquinho Não levanta não Tem que assistir Vocês não vão ver Vocês vão ver agora não Vocês tem que assistir até o final do vídeo Não, não vai ser cena Após-choque traseiro Vai ser daqui a pouquinho Mas antes Eu estava fazendo Um levantamento dos vídeos Do Zizitop E da Geralda E eu achei um vídeo Que eu gravei uma tomada Lá Quando ela estava desmontada O interior ainda Da Zizitop Faz o seguinte Vamos assistir esse vídeo agora Siga essa tomada Que é antiga Não é de hoje Uma tomada antiga Antiga não Não, bem antiga não Uns dois meses atrás Eu acho Assiste aí Que isso, hein Vamos lá Vamos botar o para-choque dianteiro Certo E o suporte da Zizitop Estão todos quebrados Já Aí o que eu fiz Eu tirei o para-choque dianteiro Da Garbosa Tirei os dois suportes E vou mandar fazer Uma réplica dos suportes Não tem mais para vender Não tem mais E não tem onde pedir Já fizemos tudo Que tinha para fazer Já teve pedidos rejeitados A gente esperou chegar Não chegou Enfim Igual a história do Gargalo Estava lá o pedido Falou que vinha Que vinha Que vinha Não veio Muito bem Agora vamos tirar o da Garbosa Eu vou fazer réplicas A partir do da Garbosa Beleza Vou fazer uma réplica A partir do da Garbosa Aí, olha lá Não tem problema nenhum Vamos agarrar na orelha E vamos resolver aqui Essa pendência Certo Já está quase tudo montado A Zizitop Está montando tudo Os acabamentos Esses acabamentinhos Senhor e senhores Aonde acha agora Que não tem mais Para pedir Eita, nós E eu vou mostrar Para vocês Deixa eu ver se já montaram Ainda não Essa parte aqui Chegou toda 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 quebrada Vamos limpar tudo Para montar novo Calma lá Está aqui as borrachas Recuperamos Esse pé de coluna Vai ficar nota 10 Os vidros Já estão funcionando Vou baixar muito Só mostrar aqui Pronto Pronto Seguindo a montagem Esse aqui Consegui um original novo Consegui um novo original Sensacional, né? E vou resumir Com duas palavras Parabéns Viram Garbosa Ser o para-choque Para fazer o suporte Tudo, né? Então a gente Faz tudo aqui Para ter Essa montagem Sensacional Vamos lá agora Via Zizi Top Com pneu Vamos Vamos lá ver Eis como está ficando O visual Da Zizi Top Senhoras e senhores O nome nunca Comidou tanto Com o veículo A Zizi Top Está ficando Top Olha só Como ficaram As rodas Pintadas de preto fosco Mandei o Zé Guia Para pintar O nosso pintor Da Dissol Falei Não, essa aqui Vai pintar aí O Dissol Eu mandei pintar Com a cor Olha quem apareceu Aqui Eu mandei pintar Com a cor Do para-choque Traseiro Olha lá Para combinar O para-choque Traseiro Com a roda Olha isso Vou ficar de lado Aqui, olha lá Para-choque Traseiro Com a roda Senhoras e senhores E esse pneu? E essa letra? E esse MIG? Ô, com batete Aqui dentro Está um cheiro bom, hein? E friozinho O preto fosco Ali Vou colocar Fica tranquilo Preto fosco Ou preto brilhante Para imitar o vidro O que vocês acham? Vamos pensar Fala nos comentários Preto fosco Preto brilhante Para imitar o vidro, né? E o restante Preto fosco Para ficar aquele tom Sobretom Não é mesmo? Olha aí Olha a tala desse pneu É muito style, né? O único problema O problema da General Tair É que os Landinhos Os patrões dos Landinhos Tinha que patrocinar O canal de Cameras de Verdade Que é nóis Não tinha não Olha lá, seus senhores Então é isso aí Viram Todo o nosso esforço Todo o nosso esmero Para montar Essa restauração Das vezes top aí Olha só Sensacional, hein? Vamos pegar aqui Por baixo aqui, ó Para choque aparecer Olha lá, Marcelão Marcelão está até emocionado Uma hora dessa, hein? Marcelão está até emocionado Uma hora dessa Olha isso Top, né? Vamos começar agora Depois de toda essa emoção Depois de tudo isso Depois de tudo isso Que vocês estão vendo aqui Toda essa emoção do Marcelão Com certeza Vamos começar agora O momento que vai esperar Da semana Um vídeo O vídeo Com o Tchamekano Dentão E o aperito Mig Para nós Para nós Para nós Para nós Alegria Grande Momento Vamos começar Mais um Pergunte A Mecânico Netão E o aperito Big Olha isso Gostou dos nossos bonés? Não perca A cena pós-crédito Com a evolução Dos bonés Não perca Não perca Senhoras e senhores Como vocês estão vendo Como vocês viram Veja só O que nós temos aqui Uma restauração De high-look Esse R5 É uma proposta Diferente da Iceberg Mas a qualidade É a mesma Certo? Aí o visual Cada um tem um gosto O visual da Iceberg O Smitter falou Eu quero tudo branco E o Marcelão falou Eu quero tudo preto Os detalhes E aí vocês estão vendo A diferença entre elas Tá ficando bom? Fala nos comentários Vamos compartilhar Esse vídeo Vamos compartilhar Esse vídeo Beleza? Vamos compartilhar Esse vídeo Mas vamos começar O momento da semana Que vocês estão Tanto esperando Mas primeiro Vamos ter que trocar De boné Ou você troca De boné Ou eu O que você acha? Não Então eu vou ficar Sem boné Você vai ficar Sem boné Olha o Mickey Vai ficar sem boné Aí esse Mickey Tem cada ideia Vai ficar sem boné Seu senhor Olha lá Vamos começar com ele Olha isso aqui Um mal vindo Um mal vindo Boa noite Gostamos muito Dos seus comentários Dos vídeos Todos os dias Mas fora da pareça Que querido Malar de felo Seu de De Ricardo Quinteiro Fica com ele Ganhado Tanto os fenômenos Dos próprios Que eu vou só ser trem Não é preciso De tão fenômenos Malar de felo De Ricardo Quintaria É a primeira vez Que eu vejo Alguém reclamar De ferramentas Se você trabalhar Malvindo Você trabalha Quanto tempo Trabalhando na oficina Para você achar Que um martelo De cafetaria Não precisa Aqui Você tem certeza Que não existe Momento Que você tem Que botar Aquele Aquela cunha Do martelo Para arrancar Um parafuso Um prego Uma trava Você acha que não tem? Você acha que não tem Esse momento aqui? Pode ser um martelo De cafedeira Pode ser um pé de cabra Gente Quando a pessoa Não tem nada Que falar Mosteja na internet Olha que mostejada Fedida Ficou fedida Que feinou aí Pelo amor de Deus Como que a pessoa Fala isso Cara Eu não acredito Rapaz Então E o nosso Sargento Também De carpintaria Que a gente Tem Para encolher As pinças E aí Também Não pode usar? E tantas outras Coisas Que a gente Tem aqui Funil Não pode usar? Peneda Tem uma peneira Que usaram lá Para peneirar Óleo Não é tão Não Para outras Coisas Quem lembra Daquele mal vindo Falando de peneirar Óleo Óleo Original Quem lembra disso? Será? Vou dizer ele Que em Hilux Não se coloca Óleo novo Usa o original Peneirado Óleo Original Peneirado Óleo Original Peneirado Num short O outro mal vindo Falou assim Que óleo Só original Para Óleo Óleo De marca Reconhecida Como Repsol Tem muito Mais ativação Do que O óleo Original Porque O óleo De marca Tem que atender Todos os veículos Então tem que Toda aquela Ativação Toda aquela Aprovação O óleo Original Atende Só Aquele Câmbio Original Para Quando você Coloca Óleo De marca Você tem Um ganho Um upgrade De aditivação Cara É brincadeira Esse pessoal Aqui Essa galera Fica dando Conselho Na internet Fica dando Conselho Para as pessoas Elas pegam E acredita Nisso Que é o pior Teve gente Que peneira Óleo De câmbio Falou assim Peneira Óleo Original Que é melhor A gente peneira Óleo Nossa Malvindo Né Agora Depois Deste Momento Tétrico Do BDA Que tem que ter Que é os malvindos Falando Malvindices Vamos aqui Vamos aqui Com o Albino Albino Siqueira Magnífica Introdução Excelente O vídeo O perito Mig Está muito A frente Com ele Tu mostras Ao mundo Que o grande Brasil Tem futuro Garantido De certo De certo E transmite A felicidade Aqueles que Assintam Seus vídeos E é muita E é muita Gente No mundo Inteiro Obrigado 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 Albino Só posso falar Obrigado Eu só coloquei aqui Gente Que a gente Tem que fazer A nossa parte De transmitir Alegria Ao mundo Beleza Tempo A nossa parte Obrigado Eu não vou falar Mais nada Senão fica Aparecendo Que eu estou Me auto Elogiando Eu não estou Só isso Alfredo Atanabe E Kines W4 2001 E o Corolla 1999 Que tem aqui Digo que é Praticamente O único dono Porque ela Do meu pai E agora Está comigo Pronto Gente Naquele vídeo 10 e 10 Que eu fiz Um short Dela uma vez Não deu Para gravar O vídeo Da primeira vez Que ela veio Aqui Mas ela fez A participação especial Não me lembro Mas de qualquer maneira Diz-se assim Praticamente O único dono Eu sei Que essa frase Parece Contração em termos Porque ser único dono Não tem que ser Praticamente Tem que ser Necessariamente Único dono Não tem como Você não está Você está entendendo Ninguém fica Meio gráfico Não tem como ser Meio único dono Mas o contexto Familiar Que é o que Nessa camionete E do afim Do Atanabe Também Por isso que eu usei A palavra Praticamente Único dono Mas os ouvintos Vocês sabem Mas é melhor Os comentários Obrigado Senhor Pela audição E pela visão Para a gente poder Leia e ouvir Essas malvindices Não é mesmo Cristiano É puxado É puxado É fora de hora É em horário De almoço É final de semana É feriado É natal Semana santa Dependendo do horário Você fica sem comer É puxado Eu conheço Certo? E ele trabalha Em força de gasolina E ele ganhou Porque ele batizou A porra Boris Foi ele que batizou Eu falei Quem batizar ganhou O boné Ele batizou O boné Chegou Ganhou Foi mandado Essa semana Vai chegar Tá chegando Aí Godão Dauts Meu pai Trance 10 Dessa Ano 2002 Tirou zero Ela está hoje Ela Ela Está com ela Até hoje Aos 700 mil quilômetros O contador Zerou sozinho E hoje está Marcando 80 e poucos Mil km Ou seja Quase 800 mil quilômetros Rodados Motor original Nunca foi feito Fumacei um pouco Porém não baixa Olha até hoje Detalhe É que meu pai Tem um pé Extremamente leve Faz média De 12 e meio Uso misto Entre lavoura Asfalto cidade Desde que apareceu Disse 10 Só tem bastido com ele Excelente caminhonete Olha o Dautos Falando aí São senhores E agora Disse 10 Pode ou não pode usar Em bomba injetora mecânica 2002 É a primeira geração Da S10 Pitbull E está usando Esse 10 Disse que apareceu E agora O que dizer Sobre isso O que podemos falar Eu acredito Isso A qualidade do óleo E a qualidade Da caminhonete E a qualidade do posto Certo Tem um conjunto De virtudes Aqui Que contribui Para essa caminhonete Ter 800 mil quilômetros Beleza Gente Caminhonete O que que eu percebo É o seguinte Quando a gente Quando eu mexia Com muito transporte De máquina Eu levava a máquina Tanto da Volvo Aquelas escavadeiras Quanto daquela chinesa Photon Eu levei mais de 300 máquinas Photon Aí pra cima E todas Que levavam a Volvo O pessoal deixou Com a Volvo Assim Olha é uma Volvo Olha devagar Devagar Não acelera Não acelera E vai E tratando A Pondiló A máquina Volvo Quando era Photon chinesa Vamos ver se a chinesa Vai aguentar Chega um pau nela Já descia do caminhão Aí acelerando E fazendo graça Conclusão Que eu tive Às vezes Se tratasse a chinesa Como a Volvo Eu pensava Aguentaria mais Ou não Não sei Não estou defendendo Nada da China Eu estou defendendo O bom uso E a manutenção Eu estou defendendo O bom uso E a manutenção Olha só Pé leve Com o pé leve Você economiza freio Economiza pneu Economiza combustível Economiza suspensão Roda com segurança Que é o mais importante E chega nessa Filometragem altíssima Do carro E que lindo Né gente Você tem uma história Com um veículo De 800 mil quilômetros É lindo Né Muito bom Valeu Daus Obrigado Diego Soares Macedo Então tudo bem Parabéns pelo conteúdo E capricho Do serviço Que presta Na tua opinião Qual seria o melhor Veículo 4x4 Para a inspeção Ano 2018 SW4 Dakar Ou Trailblazer Somando tudo Custo Nadeção Resistência Desempenho Etc Diego Muito fácil Essa resposta Eu vou De SW4 Ou de Dakar 2018 É um bom ano Das duas Ambas São muito bom A vantagem Da Dakar Que você vai comprar Um 2018 Por 100 mil E você vai comprar SW4 Por 2018 Por 200 mil De praticamente O dobro Certo Dá uma olhada Na tabela Então cara Vai de Uma das duas Aí As duas Na minha opinião Tem a mesma qualidade As duas Tem os mesmos Defeitinhos As duas Tem a mesma Anutenção A Mitsubishi Por outro lado Tem uma produção Mais cara No quesito Peças originais Mas É tão resistente Quanto a Toyota E quiçá James White Agora vai ter um subito Vai ter uma síncope O James White Eu acho que a Dakar Pode ter até uma resistente Porque ela é a É oriunda da Triton A 3.2 Não, da casa Tem 3.2 Então cara Vai numa das duas Excelentes Caminete As duas Tá bom Senhoras e senhores Como eu já disse Outras vezes Concessionária É uma faculdade E eu fiz a minha faculdade Do Grupo Canop Obrigado Senhor Vá Com Huberto Cruz Na época Orion Veículos Agora é Canop Deve Se não me engano E lá Eu aprendi Isso que eu ensinei Para o Douglas Aqui ó Gente A gente tem que ensinar O que a gente sabe Se não ensinar Não adianta Todo conhecimento Seu vale Ser passado Para frente Certo E aí o Douglas O Douglas Perguntou Seu primeiro Douglas Bill Falou assim ó Vocês poderem me ajudar Eu já tenho freio A direita da dianteira E agora está ali Na traseira Mas o freio Está sem pressão No pedal Já troquei As válvulas Na traseira Troquei os lindos E mesmo assim O problema Continua Como vocês viram Ali no vídeo De instalação De freio Com a bandeirantes No primeiro Freio De bandeirantes Que eu instalei Eu fiz a mesma Coisa que ele Eu já peguei Já mandei A resposta Na lata Olha lá Mas eu mandei Aí Você instalou As sangrias Para baixo Inverta O lado Das pinças Muito bem Eu disse isso Para ele Na lata Olha a resposta dele Aqui Cara Muito obrigado Foi exatamente isso Agora sim Deu tudo certo E vou resumir Com duas palavras Parabéns Que as pistas De freio Da bandeirantes A esquerda Nada da direita E a direita Nada da esquerda Mas a sangria De qualquer sistema De freio Tem que estar sempre Para cima Sempre Para o alto Então ele colocou Para baixo Não dá freio E quando eu estarei A primeira freio De bandeirantes Da vida Eu fiz a mesma coisa Aí o Mecânomo É velho Me ensinou E aí Depois dos Sei lá Mais de Trezentos Pedidos Modernantes Aqui já estalei Um punhado Fiz vídeo Para o canal Sobre isso E aí Eu já ensino As pessoas Beleza gente Aqui o BDA 4x4 Aqui a gente Cuida de vocês Só queria que vocês Virassem membros Como é que não Vira membro Podia falar Para ele virar membro Douglas Vira membro Hein Douglas Estou pensando Que eu vou te falar Isso aí Gente Vamos virar membro Estamos na campanha Mil membros Projeto Campanha mil membros Vira mil membros Para a gente poder Fazer mais testes Gente com mil membros Acho que dá para a gente Comprar carro Como eu falei para vocês Na live A gente pode comprar Camionete Aí vocês falam Compre tal camionete Eu vou lá compro Isso é uma ideia Não estou falando Que vai ser assim não Chegou mil membros Não comprei Porque a vez não dá certo Não sei o valor dos trem Comprar Testar para vocês Usar Depois fazer uma rifle Enfim Alguma coisa do tipo Beleza Vamos pensar sobre isso aí Mas vamos virar membro Fala para virar membro Vira membro E temos celebridade Do nosso canal Edilson Santos BR O maior apresentador De camionete Do Youtube São os senhores Aqui conhece camionete Ele tem lugar de fala Esse termo é meio esquerdista Mas eu Cabe muito bem aqui Se aplica muito bem aqui Porque ele conhece camionete Proprietário de camionete Tem camionete Já teve Tem terá Coinha está antenado Nos Nos problemas de camionete Ele tem vídeo Edilson Santos Tem mais de um milhão de views Falando de efeito de camionete Vai lá e olha no canal dele Vai lá Vídeos Coloca em alta Vai ter os mais vistos Tem vídeo lá de efeito Aí ele falou assim E eu acompanhei ele há algum tempo Já E aí ele falou Num dos vídeos Não lembro qual Obviamente Ele falou que gostava muito Da SMLS 10 Essa do vídeo aí E eu falei Comentei isso no vídeo E ele gentilmente Devolveu o comentário Olha aqui Fala minha sinetão Fala bem Pelo seu trabalho Essa picape tem um som de motor Que é música Para os meus ouvidos Esse motor É um KD 3.0 Da Hilux Esse motor Eu Um KD 3.0 Da Hilux Sobre o estado da picape Parabéns Aproveitado Bem cuidada Então ele falou Que o motor E o WSplit Da S10 2.8 E o bloco K Da Hilux 3.0 O de 0515 Tem os melhores Sons de motor Teve um vídeo Que ele estava apresentando Aquela Hilux branca Que ele ia sortear E falou assim Aparece até a melodia Como diz o nosso amigo Que você sabe Que eu chamo de melodia Beleza Nilson Tamo junto Obrigado Jonas Cândido O boné Por 150 reais Com frete Tá barato O antigo Paguei mais caro Por conta do frete Senhoras e senhores Isso que dá Você tem uma alma próspera Quando você tem uma alma próspera E não liga pra valor Pra preço Preço financeiro O Viu Metal Aí você tem alma próspera Certo? Quando você liga Pra essas coisas Você é mesquinho Certo? O Jonas Cândido Viu o valor do boné O valor Certo? E por isso que ele falou Que é barato Teve um cara Que dizia assim Ah, o boné é 150 reais É de ouro É o frete Cara Eu expliquei Mas eu estou Estou no interior Do Mato Grosso Daqui a 200 quilômetros Deu parar Daqui a 200 quilômetros Deu parar Daqui a 200 quilômetros Deu parar Quanto você acha que o frete Daqui Daqui pro Daqui pra aí Gente Eu falei É só o frete Só o frete Mandei ali Mais de 700 reais De boné Essa semana O pessoal vai mandar Mais de 700 De frete de correio Mais de 700 Eu acho que mandou Nem sei quanto o boné foi Mas vai sentar Então pronto Beleza Há uma próxima É outro nível Beleza Jonas Estamos junto Mário Trindade Com uma pergunta Gretess Ritz Aquela que você tem Tem que sempre responder Ele disse assim Então boa noite Me tira uma dúvida Siga o seu canal Que é uma fronteira 2004 MWM Posso Posso usar 15W-40 Semi-sintético Não só pode Como deve Use Um 15W-40 Semi-sintético Sem toda Ele tiver opção De óleo Sintético Ou sintético O pit Por ele Está E troca Com 5.000 Km O óleo 15W-40 Tem que ser Trocado Com 5.000 Km Tranquilo Aí vai dar Tudo certo Beleza Sim Mário Essa pergunta De qual Óleo Usar Em determinado Lugar Eu sei Que para você Que está Com o meu canal Você já ouviu Várias vezes Mas todos Que estão Chegando Agora Precisam Ouvir Isso A gente Tem que Sempre Falar Essas informações Pode parecer Repetitivo Para você Mas para quem Está chegando Agora É de muita Importância Tranquilo Michael Pesamento Camionete Nota 10 O Edilson Santos O Edilson BR Do canal Edilson Santos BR Postou O vídeo Hoje Sobre o retorno Do MWM Sprint Ainda não Assisti Mas se retornar Será uma excelente opção O vídeo Top Gun Verdade Essa notícia Se você tem Uma ideia Eu fiquei sabendo Do canal Edilson Santos BR Por isso Que você tem Com o pai Ele também E não é Que vai voltar O motor A MWM Vai voltar A fornecer O bloco Como Aftermarket Como peça De reposição Ou seja Se você tiver Uma camionete Que precisa De bloco Do motor Ou alguma coisa Agora vai ter O original Para ser De disposição No mercado Porque as peças Do motor O kit Do motor Já tem Original Jogo junta Kit Bomba d'água Bomba d'água Já tem Original Para vender Só não tinha O bloco Agora tem Tudo Ou seja Dá para Tentar Construir O motor MWM Sprint Agora Originalzinho Beleza Esse motor Não vem Mais de fábrica Né gente Esse motor Não passa Mais Nas normas De exigência Ambientais De hoje De emissões De hoje Mas na época Sim Mas como Tem muito Camionete Rodando Com esse motor Ainda E não é Só camionete Os clientes Acabou De perguntar Da frontia Que usa Esse motor A S10 Usa Esse motor Aquele caminhão Busca Delivery Usa Esse motor Tem uns Agrale Que usam Esse motor Então Esse motor É uma gama De atendimento Muito Micro Ônibus Usa Esse motor Então Tem vários Motores Rodando Que precisa De peça Então A MWM Vai trazer Peça De reposição Bloco Com peça De reposição Beleza O Matzen Netão Como estava Corredentado Esse S10 Com 104 mil Estava íntegra Ou já quase Arrebentando Estava íntegra Matzen Estava íntegra Certo Com 100 mil Lembrando No manual Do S10 É a troca Para 220 mil Uso normal E 120 Uso severo 100 e 120 É isso Ou é 240 E 120 Negócio assim Eu consegui Tocar com 100 Algumas Vocês já viram Arrebentando Como neste vídeo Aqui Com menos De 100 mil De repito A correia Aí meu amigo A fumada É grande É cabeçote Nossa O trem É feio Então Matzen A corrente Estava muito boa E você também Reguntou Por que Que trocou O rolamento De agulha E o semieixo Por causa De folga E vazamento Beleza Meu fã Meu fã Rodrigo Nobre Ele é meu fã Você sabe disso Né Esse aqui Eu tenho certeza Que o Nigron Quando é criança Uma Raylux De brinquedas A pílha Que eu na cabeça Dele Ele ficou Tomado Com Raylux Só pode Ele falou assim E aí Netão E aí Ela levou Travando bomba de alta Rebentando corrente Quebrando motor Tá uma Atrás da outra Fala um pouco Sobre isso É o mesmo De falar mais Gente No canal Do Dilsons BR Eu fiz um vídeo Sobre isso Para colocar No canal dele Nesse vídeo Aqui Eu fiz um vídeo Lá Fã Fã Vai lá Fã Se inscreve no canal Dele Vai lá Tá lá Eu já fiz Eu já fiz Dois ou três vídeos Mostrando o filtro Pessoalizado De Raylux Que não fiz Quarta-feira Teve um vídeo Sobre isso Quarta-feira Teve um vídeo Sobre o filtro Pessoalizado Sobre o caminhonete Que não andava Vai lá Quarta-feira Entendeu Aí fã Eu te pergunto Uma coisa Se assistiu Vídeo de ontem Se assistiu Vídeo de ontem DSW Quarta Batida Chegou aqui Rodando Você não assistiu Né O de ontem Você não assistiu Assistiu Então assistiu O vídeo De ontem E comenta O que você acha Sobre aquilo E aí Eu te pergunto Agora Que você responde Lá Amarok Andaria Como aquela caminhonete Que ela estava De onde Vocês viram Cento e cinquenta Cento e cinquenta E três mil E oitocentos Para arrumar A batida dela Então tudo isso Sim gente Os faróis Vinte e dois mil E quinhentos Cada farol Já deu quarenta e cinco A gradeanteira Oito Já deu Cinquenta e um Cinquenta e três Já deu cinquenta e três Os faróis de milha Mais cinco mil Cada um O Capul Deu cento e cinquenta E três mil reais Para consertar ela Por um farol Como eu cometei no vídeo Daria PT Aquela caminhonete Por causa do abatido De uma anta Impressionante Impressionante Cento e quatro mil Para o mar Nessas horas Já vão ter seguro Então gente E a caminhonete Tipo aqui rodando Vê só no carro A partir da traseira O capul Tá fechando ainda Abre e fecha Todo empenado Fala aí Meu fã E depois Eu sou torteiro Isso E você está Com fake news Aqui tá Fake news Eu estou alertando Sim Falando o problema Da corrente Irrebentária Eu estou Vocês são de prova Me defendo aí Me defendo aí Os membros do canal Me defendo aí E para encerrar Entendeu Fica ali Olha Rapaz Aquela cultura Show de bola Eles mandaram um vídeo Aqui do gol Do Cuiabá Do São Paulo O Cuiabano E as giras De Cuiabá Nossa Sensacional Mas vamos lá Então Ele não está Encerrando os vídeos Vai ser o Jorge Vamos lá Roger Solinho E aí galera Do BDA 4x4 Agora que me lembrei Que nunca troquei Óleo Da minha Ranger Está com 175 mil km É o mesmo Desse que de boa Aí Roger Cara Você não falou O ano da Ranger Você é 4x4 4x2 Mas eu tenho 80% De certeza Que sim Que é o mesmo Óleo Diferencial da Ranger Porque se diferenciais São geralmente Os mesmos Certo Algumas caminhonetes Compartilham Motor Câmbio diferencial Então a parte de óleo É sempre a mesma Óleo de diferencial Tirando da linha Importada japonesa As caminhonetes nacionais Via de regra Usa 85, 140 Sempre esse 85, 140 Portanto Eu acredito que sim E o seu óleo Será esse Troque urgentemente Já passou da hora Você pode perder O diferencial Por causa de troca de óleo Aí quando perder O diferencial Você tem que mandar Mal o diferencial E trocar o óleo Você não vai peneirar Para colocar o óleo Velho no lugar Certo Beleza Vamos encerrar Senhoras e senhores Vocês estão vendo aí As ZZ Top Está na reta final Todas estão na reta final As ZZ Top A bala de prata E a Geralda A Geralda Está no ar-condicionado E vai para o Teresca hoje As ZZ Top Aqui estão fazendo A montagem interna final Pneios Tudo Que lindo Põe ela daqui Que lindo Que linda A garbosa Que está dela agora Se vir de gabarito Nesse exato momento Ali ó A garbosa A gente vai ligar o gabarito Para ela Nesse exato momento Olha lá Olha lá A garbosa do ladinho Dela lá Ele vem ali E ele está vindo ali E aí E aí As ZZ Top Vai mais um tempo Eu tenho que chegar Ela esse ano Se eu for viajar Esse ano que vem Então você acha que vai Ou não vai Não sei Vamos ver até lá Aí eu quero que ela seja A estrela do encontro Por isso também Que tem que estar pronta Eu tenho que viajar Para ser estrela do encontro E nós te encontrar E ficar babando ela Quando vier lá Lá em Sorocaba Lá na casa do Dimas Vamos encontrar Que tal do Dimas Vamos encontrar Todo mundo lá Com as ZZ Top Lá dentro Não é Dimas Tá bom Aí senhoras e senhores Então tá E a verdurão está ali Em breve vídeo Da verdurão gente A verdurão está ali Depois no vídeo dela Eu vou contar a história Dela todinha Vocês vão entender Mas eu sempre digo Para vocês o seguinte Se você vai mandar um carro Para cá Confia na gente Nunca duvide de nós A gente pode até Levar para a gente Mas não vamos Depois eu conto A história da verdurão Não vamos falar nada Agora não Vamos lá Família é nosso barco patrimônio Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E adeus Senhoras e senhores Cena pós crédito Eu vim aqui Testar a bala de prata E não avisei O postor Oséas Que eu vim Ele tá no serviço Mas de qualquer maneira Já que eu estou aqui Olha lá Lembram da nossa Campanha dos vidros Da igreja Olha aí Que beleza Senhoras e senhores Está aí Os vidros Estão aí E aí Estão Os vidros Volta a dança Vai lá Está aqui a bala de prata Estamos testando ela Agora começa a parte Finalizar a opção Testar Coloca uma coisa Coloca outra Ver um barulhinho aqui Vamos embora Vamos agarrar na orelha Vamos seguir Então tá aí Vim aqui agora Eu pensei o seguinte Já que eu estou aqui Não vou perder a viagem Vou registrar o momento Em breve A gente vem Faz uma Uma Um vídeo Para o pastor aqui Dando testemunho Olha lá As tábuas ali Tem que rebocar Tem que rebocar esse lado aqui ainda Certo Então Está aqui Vocês sabem muito bem Que o pastor Osé A gente fez uma campanha Para botar esses blindex Aqui nessa igreja Quem lembra Pois então Está aí Blindex colocados Sensacional Vamos lá então Senhoras e senhores Ele não está aqui Mas registrei Registrei o momento Aqui mesmo Eu estava devendo Essa visita aqui Eu já estava Para esse lado aqui Falei vou lá Na igreja Olha aí Até uma foto Óscar Gostil Não ficou não Existe uma palavra Em japonês Que Significa Evolução constante Melhoria constante Que é a palavra Kaizen Não à toa O nosso grande amigão ADG da Hightork Que fala E aí E aí E aí Como é que está Bom Ele Colocou Criou a unidade Hightork Kaizen Melhoria constante Isso Isso eu já conhecia Eu já tinha Como filosofia De vida Também Eu entendo Que tudo na vida Você tem que melhorar Constantemente E para ilustrar Nós temos aqui As safras Dos bonés Da águia Automecânica Todas as safras Estão aqui Ilustradas Com os meus bonés Que eu separei Para mim Das Dessas gerações De bonés Que a gente tem aqui James White Qual foi o ano Que a gente fez Esse boné Aqui Você lembra O ano Que foi esse boné Aqui Acho que não tem Estou em 2022 Né Isso Tá Falem aí Nos comentários Eu vou ver Se está com a gente Colocar o ano No boné A partir de agora Deve ter esse ano Em modelo Né Vamos lá Esse aqui O mig gostou Muito Daqui o mig me acompanhando Juntos nessa Dessa análise Ele gostou Porque Tem essa Que é camuflado Certo Aí vamos lá Senhoras senhores Por que eu mudei Esse boné Aqui Primeiro O nome águia Aqui Ficou muito Junto do telefone Meio que embolou Esse aqui Ainda está bem legível Esse segundo Aqui já não ficou tanto Tá vendo Viu como é que está Embolado ali O auto mecânica E o Esse aqui também Ficou ok Mas tinha alguns Ficaram sim O segundo A logomarca Ela está vendo Parece falhada Não parece aqui O BDA 4x4 Mas não está falhada É que essa fonte Ela tinha uns Efeitos de terra Assim jogando E aí na impressão Que é um emborrachado Bem alto Quem comprou Desse modelo sabe Ficou falho Então a gente mudou Também aqui Essa logomarca Nessa mesma geração A gente mudou Logomarca Que está aqui Cadê a Essa aqui É no cinza Mudamos a logomarca Olha aí Como é que ficou legível Tá vendo Olha essa A diferença Aqui Então eu detectei Esse problema Da logomarca Que não tinha ficado Legal na impressão E mudamos para uma letra Mais comercial Olha a diferença Certo Ficou muito bom Só que esse ficou bom No lateral Não ficou legal Na frente Certo Aí lembram que tinha O cinza O preto Aliás O camuflado O preto E o cinza Certo Muito bem Na parte de trás Essa primeira geração Até a terceira geração Era assim Águia BDA 4x4 E o tube Certo Aí já tinha aqui Aí como diz a galera Então a galera Que fala o seguinte Isso aqui é a primeira geração Esses três aqui Tranquilo A cor cinza Também evoluiu Vamos chegar lá Aí Para solucionar Esse problema De ficar amontoado Assim Eu fiz o que? Coloquei a auto mecânica Dentro do nosso retângulo Da nossa logomarca retangular E coloquei ele fora Senhoras e senhores Olha como é que foi Está ali Muito melhor Fora Olha aí agora Agora tanto O auto mecânica Quanto o telefone Ficaram legíveis Olha só Então essa aqui Foi a segunda geração E aqui claro Como diz o pessoal Aqui foi quando eu cheguei em Sinop Né Aqui é quando eu estava Cheguei em Sinop Bem magrinho E aqui hoje No banco da BDA 4x4 Eu já mais forte Robusto Né amigo Melhorou aqui nos gols Fiquei forte aqui Não fiquei Então A gente fez essa evolução aqui Colocamos a nova logomarca Comigo estampada Na traseira Continuou BDA 4x4 E o tube Aí Essa aqui É a segunda geração De boné Na terceira geração De boné Eu falei Cara não tem nada De protocolo águia Nos bonés Então o que a gente fez A gente Colocou um pouco mais Para cima A logomarca E escreveu embaixo Protocolo águia Essa é a terceira geração Aqui continua igual Aqui também igual E aí na traseira Continua a águia Nossa águia E o BDA 4x4 E o BDA 4x4 Certo E chegamos O ápice A grande evolução Certo Pede um rosa lá Para a Letícia Pede um rosa lá Para a Letícia Tem um montante Protocolo Olha agora Agora tem o protocolo águia Demais Aí vocês sabem A gente Melhorou a nossa logomarca Certo Olha só Essa era assim Olha aqui A evolução da logomarca Era assim E agora é assim Gostaram? Na próxima impressão Eu vou falar para eles Faltou a sombrinha aqui Mas isso Não tem problema Ficou assim Olha lá Agora Olha a diferença aqui Aqui ó É a logomarca antiga E a nova logomarca Certo Protocolo lá aqui embaixo Aqui para as meninas do canal O Rosinha Também melhorou Lembra que eu falei do cinza Que a gente mudou A tendalidade do cinza Que ficou mais style Esse é mais claro aqui Esse é um chumbo Esse aqui é um cinza médio Para boné Esse aqui ficou muito bom Olha aí É verdade Ficou muito bom Estou até olhando Aqui o Migo escolheu o cinza Olha aí Gostou muito desse cinza Certo E como disse o Migo Vamos pegar o que ele gosta mais Aqui na lateral A impressão Na parte de trás Protocolo águia Meio de sinop Tivemos essa mudança aqui Talvez eu acho Que eu vou botar Essa cabeça da águia De novo ali Bem aqui assim ó Por que não deu para colocar aqui Por causa que esse modelo Tem essa costura no meio Aqui tá vendo Essa costura no meio Esses aqui não tem ó Esse aqui ó Olha lá Esse não tem ó Aí tinha um problema Dessa cabeça da águia aqui Aí a gente resolveu fazer assim Uma costura aqui Com protocolo águia Meio de sinop Ficou legal pra caramba né É Ficou bem legal E por dentro Como disse o Migo Falou O que tem agora É protocolo águia Tem um acabamento aqui O fetilho protocolo águia Tem um forro aqui Protocolo águia Senhoras e senhores Esse forro é caro Vou fazer aí Desse jeito aqui Personalizado assim Olha aqui Olha aqui Senhoras e senhores Certo E dá para ver Você viu E aqui ó E a outra coisa O tecido Esse tecido aqui É de alfaiataria Esse tecido aqui Por exemplo É super cap Não sei se no vídeo Dá para ver a diferença Viu a diferença aí Migo No toque Pega aquele ali Agora Deu para ver a diferença E esse daqui É mais Que esgrosso Esse daqui É bem lisinho Bem bom Esse daqui É tipo Igual aquele Então Esse aqui É a fataria Bem mais macio Ao toque Esse aqui É de super cap É de boné Mas ó Para ver É meio simprão Tá vendo Não tem problema A gente foi evoluindo Chegamos aqui Ao ápice De produção O preto A outra coisa A gente mudou Que esse negócio De duas cores Não estava também Ornando Então ficou um preto Um cinza Aqui o rosa sim Acho que ia ficar muito Cheguei todo rosa Ficou preto Cinza e rosa Talvez o preto E rosa Talvez o próximo Seja preto Cinza e rosa Agora ficou preto E rosa Beleza Senhores Como eu prometi Está aqui A evolução Dos bonés da águia O James White Falou para guardar Esse boné aqui Com defeito Que ele vai valer Milhões de dólares Né James White É verdade Então está aqui Primeira geração Segunda geração Terceira geração Quarta geração Quarta e atual geração Quer um boné desse aqui Desses três aqui Tem esses boné para vender Então eu quero Primeira geração Cinco mil reais Quer comprar esse boné aqui Cinco mil reais Já usei ele Já tem vídeo com ele Está com defeito Cinco mil reais Você quer comprar Então pronto Aqui ó Aqui os três bonés Aqui ó Que está disponível Hoje Tanto para o cliente Que faça um serviço Que todo Quem fizer Caminhabilidade Compozela Ganha um boné Quem fizer Um serviço Acima de mil reais Também ganha um boné Certo Ou você que quer um boné Você entra em contato Com os números Que estão na tela Que você vai ser orientado Esse número aqui ó 66 9995 0836 Pronto Só entrar nesse número aí Que você vai ser atendido E que orienta Como adquirir um boné Tranquilo? É isso aí Final do expediente 17 horas e 36 minutos Ele mesmo O nosso encarregado de designer O nosso Arte finalista Não, arte finalista não Nosso criador de arte Tudo que você vê aqui Foi desta cabecinha gorda Bem aqui ó Entendeu? E aí o que acontece? Olha ele Fazendo os adesivos Do Clome Delete Tá? ZZ Top Marcelão Olha aí A gente Pegou um adesivo Bem parecido Com a cor da roda E com a cor do parafoco traseiro Bota ali agora O retrovisor Aqui do lado Olha aí Levamos essas duas peças Para fazer O pisca E esse aqui São dois protótipos São duas Rascunho Agora vamos Agora que a gente já tem Uma noção Vamos agarrar na areia Fazer um serviço Protocolizado Do Midas Essa caminhada Vai para São Paulo Vamos fazer bonito Vamos caprichar Aí sim Fazer bonito Essa frase Eu estou gostando dela Fazer bonito Beleza senhoras e senhores Então vamos fazer bonito Aqui Olha quantos detalhes Nós temos que cuidar Numa situação como essa aqui Beleza? Então fala nos comentários Aí O adesivo preto Aqui na capota Eu coloco Esse aqui do Midas Ou coloco um black piano Para imitar o vidro Fala nos comentários Aí Depois você dá A sua opinião De profissional Beleza? Não fala agora não Vamos deixar para o final Do serviço Vamos ver o que a galera vai falar